Olha só, a gente tem, então a gente passou por Michael Jordan, a gente teve o torneio de enterrada da geração nova, aí a gente tem Larry Bird, e quem que agora, o nosso, pra fechar a nossa... E aí, você tem um momento que é marcante? Que já podemos passar. É, já pode colocar aí, que é o All-Star Game de 92, em que o Magic Johnson acaba sendo MVP, e no final do jogo tem aí esse momento em que os adversários, ainda era West contra Leste e tal, e os adversários começam a desafiar o Magic Johnson no final do jogo, o jogo já estava decidido, mas eles queriam fazer esse duelo, porque foi esse o ano, no início dessa temporada, que o Magic Johnson anuncia a sua aposentadoria por ter descoberto que ele tinha contraído HIV, e aí então ele para de jogar. E aí ainda tinha muito preconceito, ninguém sabia muito sobre a doença e tal. Tem um documentário muito bom sobre a vida dele, que é incrível, amigo. Que é, que tá no Apple TV, e tem o Legacy também, que tá no Star Plus, que daí é a história do Lakers. Ah, mas aí é ficção. Não, 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 não. Documentário. A ficção é o HBO. Tem o Legacy, que é do Star Plus, que mostra toda a história. E aí, é, aí é ele contra o... Contra o Michael Jordan ali, você vê ele defendendo o Michael Jordan, depois o Michael Jordan fica bravo. Olha lá, mostra esse lance é bom. Esse lance é bom, aí eles dobram no... Aí, aqui o Michael Jordan vai atacar contra ele, você vê que ele vai defender o Michael Jordan. Então sai todo mundo, ó, sai todo mundo, todo mundo vem pro... E tá todo mundo aplaudindo, é. Tipo, e cara, eu tô arrepiando até agora, de novo, ó. Isso aqui pra mim é, assim, é o puro suco do entretenimento com os ídolos, né, da minha infância. É aquela frase, game, recognize game. É, e aqui você vê o Michael Jordan, não quer deixar ele receber a bola. Tá putado, não vai receber não. Não vamos dobrar nele, não vai receber não. E aí, agora ele mete o locão, ó. E aí, contra o Isaiah Thomas, aí ele faz essa bola aqui, que ele arremessa de qualquer jeito, e aí carimbou o prêmio de MVP. Bom, porque ele não jogou, só que ele jogou a pré-temporada. E aí, nas regras, ele consegue ser eleito, naquela época, pelo menos não sei agora, para ser votado no jogo das estrelas. E aí eles fazem uma campanha pra ele ir, porque tinha tudo o preconceito de que você... E tinha alguns jogadores que não queriam. Não queriam. O Mauro era um deles, né. O Mauro era um deles, né. O Mauro era um deles, né. E aí, tem o Isaiah Thomas falando, né, que ele vai, no dia anterior do jogo, ele vai se reunir com os jogadores, que estavam pensando em fazer uma votação, ele chega lá e fala, gente, não vai ter votação. Ele vai jogar. Nós devemos isso a ele. É o Magic Johnson. E aí é isso, como o esporte também é muito... Olha só que legal. Como o Astro Game também foi um marco histórico, e como foi muito foda, como o esporte é foda também na questão disso. De quebrar barreiras, de quebrar preconceitos. E era o melhor jogador da liga. Não é ninguém que tá falando do jogador X ali, na rotação, o jogador importante. Tipo, era o maior jogador de basquete no auge. Cara, é... No auge, ele tava no auge. Nos anos 90, foi ele que dominou. Foi ele que dominou a liga. E ele, no ano anterior, em 91, por mais que o Michael Jordan já era o maior da liga, o melhor jogador e tal, quem fez a final com o Michael Jordan foi o Magic Johnson. Primeiro título do Michael Jordan, em 91. E assim, cara, como é que um cara desse vai parar de jogar? 31, 32 anos. Nossa, foi muito tenso. Muito tenso. Né? E aí, essa volta, assim, foi uma homenagem com o cara ali ainda. Você viu que ele tava em forma. Não, ele tinha que estar em forma, porque ninguém sabia como o vírus reagia. Então, o que ele tinha que fazer? Ele também serviu como coisa de teste. Ele ia lá e mostrava que ele conseguia correr, que ele tava fazendo, medicação, ele teve acesso a um monte de coisa. Enfim. Então, assim, mais um momento histórico, né? É, não, sensacional. Esse, eu acho que tem um jogo inteiro no YouTube. Se vocês puderem assistir. Ah, certo que tem, porque o Gui já deve ter assistido. É, não, é, é muito bom, assim, né? É muito emocionante. Eu acho que a palavra é emocionante, ver um médico Johnson depois de meses parado. Não se tinha conhecimento. Hoje, né, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. E as pessoas, né, e quando você olha os documentários, você vê as declarações dos médicos falando que, tipo, ele não tinha muita expectativa de vida. Totalmente. Ninguém sabia. Era tudo muito obscuro, assim. Ninguém tinha nada.